A sombra, não sei se tá funcionando, tá a prela! Nossa senhora! Jutsu Multiclones das Sombras! Tá a prela, que da hora, galera! Eee! E aí, galerinha! Beleza! Aqui quem fala é o Crazy Irmão! Galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma nova addon incrível de Naruto. É uma addon muito legal de Naruto C. Ela entra fácil pro meu top 3, galera. Nossa, eu quebrei tudo, galera. E ela é pra Minecraft PA e Minecraft Bad Rock. Então, tipo, é uma addon bem legal. E eu vou estar fazendo aqui o review. Ela entra fácil no meu top 3, galera. Eu já falei sobre essa addon, que é a Naruto Legend C. Então, antes de eu começar o vídeo, galera, já deixa o seu like, que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, galera, comenta bastante aí. Comenta o que você tá achando do vídeo, o que pode melhorar no canal e etc. Porque o comentário de vocês ajuda muito no engajamento pro canal ir pra frente, beleza? E o vídeo de como baixar a addon tá aí na descrição, junto com o download. Mas assiste o vídeo aí até o final, porque eu vou estar fazendo aqui a review dela, beleza, galera? Então, beleza. Galera, essa addon aqui é a addon do Felipe, tá? Ele é o meu programador da minha addon. Tipo, o moleque é muito embaçado. O moleque é brabíssimo. E, rapaziada, mano, eu já tô aqui no criativo porque, primeiramente, você já pega o menu. Lembra que eu tinha falado que tem uma addon que ia revolucionar muito por ter um menu muito da hora? Então, foi essa addon aqui, galera. Olha aqui, tem o menu de missões aqui, como você pode estar vendo. É... Shift. Ah... Tem que ter esse aqui, ó. O menu de custom. Caraca, que da hora, ó. Tá. Esse aqui é o menu de... Nossa, que top, galera. Olha aqui, ó. Nossa, que da hora, galera. Olha aqui os menus de missão, cara. Caraca, galera. Não. Nossa, brabo. Vamos ver aqui. Nossa, treinamento. Vamos ver se eu passo aqui o de custom. Nossa, o de custom, galera. Você pode estar escolhendo aqui o cabelo. Nossa, galera. Eu vou estar escolhendo esse cabelo. Nossa! Mano, eu falei... É, essa addon é muito incrível, galera. Tá, esse cabelo ainda tá bugado. Não tá, não, que eu tava na câmera errada. Caraca, galera. Que massa, mano. Caraca, velho. Não. Gostei desse, gostei. Caraca, não. Muito massa, galera. Caraca. Também tem aqui o de clã, galera. Como você pode estar vendo aqui. Nossa, Dom Jutsus, como você pode ver. Nossa, mano. É um menu meio que... Nossa, galera. Ainda é um menu um pouco complicado. Olha a roupa, galera. Você compra a roupa. Tá, aqui faz aqui custom. Tá, aqui... Deixa eu ver. Esse é o de custom. Esse é o shop. E esse é o clã, galera. Vamos ver o clã. Tá, vamos ver aqui o menu de clã. Tá, galera. Eu não tô conseguindo pegar o menu de clã. Eu queria pegar muito o menu de clã, galera. Caraca, eu devo estar lá no meu inventário, né, mano? Nossa, velho. Clã. Tá, eu acho que o de clã tá meio bugado, galera. Meio bugado. Vamos ver se eu pegar aqui o clã T-H. Aqui, ó. Aqui o de clã, galera. Aqui o de clã. Tá, vamos estar pegando o clã T-H. E peguei. Peguei o Sharingan. E ativo o Sharingan no shift, galera. Caraca, olha a vida subindo ali. Cara, é muito incrível essa adonha, tá? Tipo, gostei bastante, mano. Fora que a textura é bem linda, velho. Caraca, essa adonha é muito completa, galera. Mano, eu vou até pegar aqui o menu de novo, porque eu vou pegar o menu de missão, galera. Cara, é muito... Mano, é muito da hora, galera. Aqui, ó. Vamos lá. Missões. Beleza. Cadê missões? Olha aqui. Esse daqui é a 1. Missão... Nossa, olha aqui do ninja. Cara, é muito da hora, cara. É muito da hora. Vamos ver se eu consigo spawnar mais. Do Iruka. Do Mizuki. Caraca, do Kakashi. E esse daqui voltou pra 1, galera. Caramba, mano. Mano, é massa, hein, galera? Caraca, Felipe. Tá legal demais essa... Nossa, mano. Tá legal demais essa adonha, galera. Meu Deus. Não, de verdade mesmo, galera. Gostei muito dessa adonha, cara. Dá pra pesquisar legal demais, galera. Dá pra pesquisar muito, mano. Caraca, galera. Mas enfim, rapaziada. Vamos parar de enrolação e agora eu vou mostrar os modos aqui pra vocês. Então eu vou até entrar no survival pra mostrar os modos, galera. Tá vendo ali minha vida? Aqui no shift eu carrego o chakra, tá ligado? Você vai conseguir no TP pra comprar as coisas da loja, galera. Enfim, vamos lá. Eu vou estar mostrando aqui alguns modos pra vocês, galera, que eu separei, beleza? Os modos todos são aqui no shift pra... Nossa, eu já peguei tudo fora de ordem, mas tá bom. Primeiramente, galera, isso daqui é as asas da Konan, galera. No shift aqui ativa e pum. Você pode estar vendo. E esse daqui é o Byakugan, galera, como você pode estar vendo. Você consegue mesclar os dois. Esse daqui é o Byakugan ativado, então é o Byakugan mais forte. Esse daqui é o Byakugou, que é a da Tsunade também da hora. Esse daqui é a caçamba do Gara. Eu acho que tem que tirar aqui. Ah, aqui é a caçamba do Gara, galera. Bem massa mesmo. Não dá pra ficar junto. É da... Caraca, mano! Caraca! Brabo! Esse daqui é as asas da marca 2, tá, galera? Pulei. Esse daqui é a marca 1, ó. Essa é a marca 1. E aquela é a marca 2, tá, galera? Então aquela ali é a marca 1, tá? Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês. Esse daqui é o negócio do Hidan, como você pode estar vendo, galera. Bem top. Esse daqui é um jutsu, tá, mano? Esse daqui é, tipo, bem legal. Também é um modo. Bem da hora mesmo, tá ligado? Esse daqui é o modo do T-Sengang, galera. Deixa eu estar tirando esse jutsu aqui. Esse daqui é o T-Sengang. Esse daqui... Nossa, o T-Sengang tá lindo, hein, galera? Calma, deixa eu postar aqui. Nossa, o T-Sengang tá muito lindo, galera. Tá, prelo. Esse daqui é o T-Sengang manto, mano. Nossa, bem bonito também o T-Sengang manto, galera. Tá, esse daqui é o Ketsurigan. Deixa eu estar tirando o T-Sengang manto. Esse daqui é o Ketsurigan, galera. Esse daqui é o modo borboleta. Nossa, a borboleta mexendo. Bem top mesmo. Tá, deixa eu estar usando aqui agora esse. Esse daqui é o modo borboleta 2, galera, como você pode estar vendo. Bem da hora mesmo, tá? Agora vamos já separar aqui algumas coisinhas aqui pra vocês, que primeiramente eu vou mostrar o Jogun, galera. Esse daqui é o Jogun, como você pode estar vendo. O Jogun do Boruto aí, bem legal. Esse daqui é o Karma do Boruto level 1. Esse daqui é o Karma do Boruto level 2, como você pode estar vendo. Karma do Boruto level 2. Esse daqui é o Karma do Kawaki, galera. Esse daqui é o Karma do Kawaki, bem legal mesmo. E esse daqui é o modo sábio das madeiras do Hashirama, bem top. E agora eu vou estar usando aqui o modo sábio do sapo, galera, que é o do Naruto. Bem legal. Já é um pouco mais só de que o da madeira. Então é bem top mesmo. E aqui também, galera, tem o modo do Zetsu, galera. Branco e preto, eu sou Zetsu. Tá, parei. Então, tipo, cara, tá bem legal mesmo, cara. Nossa, tem muito modo. E é bem legal essa de mesclar, galera. Bem legal. Gostei esse da Kassaba aqui do Gaara. Combinou comigo, galera. Nossa, agora eu tô muito rápido. E beleza. Aqui eu vou sempre ir alguns Sharingans aqui pra vocês, galera. Então os Sharingans não tem muito problema eu estar mostrando aqui pra vocês. Eu vou estar mostrando até essa parte. Então, primeiramente, galera, esse aqui é o Sharingan nível 1, como você pode estar vendo. O Sharingan 1. Esse aqui, galera, é o Sharingan 2, bem bonito mesmo. O Sharingan 2. Esse aqui é o Sharingan 3, galera. Esse aqui é o Magenkyou do Itachi. Nossa, ó. Caraca, olha isso. Ó o Zunzão. Esse aqui é o Magenkyou do Madara, galera. O Magenkyou do Madara. Esse aqui é outro... Não, aqui... Ah, esse também é do Madara, galera. Bem top mesmo. Ó lá a vida subindo, galera, junto com o Chakra. Esse aqui é o do Sas... Nossa Senhora. O do Sasuke tá show de bola, galera. Nossa, tá muito bonito, cara. Tá muito bonito. Esse aqui é o Magenkyou da Sarada. Ah, ele que fez. Ó, ficou top, galera. Parece uma flor. Gostei. Ficou bem legal. Esse aqui é o do Shisui. Beleza? 4 do Kakashi. Tá, faltam mais alguns aqui. Opa. Ah, já dei esse bola de alguma coisa. Esse aqui é o do Shisui. Esse aqui é o do Kakashi, galera. Nossa, só um olho, mano. Caramba, eu não tenho a cicatriz ali. Bem da hora, bem da hora. Esse daqui é o Rinnegan, galera. O Rinnegan bem forte. Olha quantos de vida tem o Rinnegan. Esse Rinnegan vai ter muito de vida. 121 de vida. Tá, esse daqui é o Rinnegan Supremo. Já é o do Sasuke. Você pode estar vendo aí. Bem massa mesmo. Vai ter muita vida, tá ligado? Vai ter nossa. Vai ter nossa. Muita vida, galera. Muita vida. Esse daqui é o Rinnegan. Não tenho nem o que falar do Rinnegan. Tipo, bem forte. Muito apelão. Muito tudo. Esse daqui é o do Danzo, galera. Deixa eu estar tirando aqui o modo Rinnegan. Esse daqui é o do Danzo, galera. Como você pode estar vendo, o modo do Danzo. E esse daqui, galera, é o modo do Hagoromo. Tropa. Nossa, o do Hagoromo tá da hora. Gostei. Gostei do modo do Hagoromo. Nossa, e é muito forte, galera. Tá prelando o modo do Hagoromo quando recuperar toda a vida, mano. Nossa, é muito forte o modo do Hagoromo, galera. Caraca, ele caprichou aqui no modo do Hagoromo, tropa. Tá, e agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês alguns Susanos, galera. Esse daqui tem o Susano da Adam dele, que deve ser esse daqui, galera. Esse daqui é o Susano da Adam dele, mano. Bem da hora, bem bonito. Mas, enfim. Esse daqui é o Susano do Itachi. Esse daqui é o Susano 2. Galera, eu vou estar deixando aqui a minha vida do modo Pocket, tá? Porque senão vai atrapalhar o que eu estar mostrando. Pronto. Aqui é o Susano 2 do Itachi. Bem bonito. Gostei, galera. Diferente. Esse daqui é o 1 do Kakashi. Bem legal. O Kakashi só tem 1 mesmo. Deixa eu ver. Só tem 1 do Kakashi. Esse daqui é o 1 do Madara. Bem top. Esse daqui é o 2 do Madara. Bem da hora mesmo. Esse daqui é o do Sasuke 2. Tá, eu acho que eu não peguei o 1 do Sasuke. Então esse daqui é o do Sasuke 2. Esse daqui é o da Sarada. Ah, vermelhinho. Que lindo, cara. Nossa, gostei. Ficou show. E esse daqui é o do Shisui. Opa, deixa eu estar tirando aqui. Esse daqui é o do Shisui. Ah, o Shisui tá meio bugado a textura, galera. Tá meio bugado a textura do Shisui. Deixa eu ver. É, tá meio bugado a textura do Shisui, galera. Mas enfim. Esse daí é o do Shisui. Tá bem top mesmo. Tá bem lindo o do Shisui, galera. Agora calma aí que agora eu vou separar aqui outras coisas, que são os portais, galera. Não tá separando aqui os portais que todos que tem, galera. Tem esse daqui que é o portão número 2. Nossa, eu fiquei verde. Bem legal. Esse é o 3, galera. Bem top mesmo. Esse daqui é o 4. Vamos carregar aqui. Nossa, o 4 eu já tô tomando um pouco de dano, ó. Nossa, esse é o 4, galera. Esse daqui é o 5. Beleza. Tá, também tem que ficar muito overpower, né, mano? Esse daqui é o 6. Caraca, esse é o 6. Esse daqui é o 7. Nossa senhora. O 7 eu tô muito rápido. Nossa, olha isso. Nossa, sinta a velocidade. Nossa. E esse daqui é o oitavo portão, galera. Nossa. Mas eu também vou ficar... Nossa, tá... Caraca, olha a textura que linda, mano. Tá preuda, galera. A textura é linda, a textura é linda. Nossa. Eu vou ter que pegar leite. Eu vou ter que pegar leite. Calma aí, barra clear. Barra game mode. Vai, 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 vai. Nossa, eu tenho que pegar leite. Calma. Pronto, galera. Meu Deus, mano. Mas é forte, hein? Caraca, é bonito, mano. Caraca, eu gostei, hein? Achei bem bonito. Caraca, muito lindo, galera. Nossa, o oitavo portal é lindo, galera. Nossa, o oitavo portal é maravilhoso, mano. O oitavo portal eu achei muito lindo, galera. Tá preuda, mano. Caraca, eu achei insano o oitavo portal. Depois eu vou até colocar de novo aqui os portais. Na real, vou usar de novo os portais, galera, pra ver o quanto de vida aumenta, porque eu tava com o efeito do o Hagoromo e eu não consegui ver o quanto de vida aumenta, galera. Olha o tanto de coisa que tem. Tá preuda, tá. Dois, eu vou estar usando aqui de novo. Três, quatro. É... Tá, galera. Deixa eu passar tudo pra cá aqui. Calma aí. Caraca, mano. Agora cadê esse três aqui? Tá, tá aqui no meu bagulho. É isso. Pronto. Tá, parei no três, né, galera? Três. É... Vamos ver aqui. Cadê o quatro? Três, 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 três. Quatro. Calma aí. Quatro. Vamos ver. Cinco. Cadê o seis? Sete e o oitavo. Pronto, galera. Agora eu consigo ver todos os portais, mano. Dois, três, quatro. Passar aqui e vamos passar aqui. Beleza, galera. Vamos lá, então. Esse aqui é o portal dois. Vamos ver aqui o quanto de vida ele dá. Tá, eu tô no game mode, né? Então, pronto. Ele dá... Quanto de vida ele deu? Tá, vamos ativar de novo. Pronto, galera. Esse é o portal dois, como você pode estar vendo. Esse daqui é o portal três. Já aumenta bastante a sua vida ali, como você estava vendo. Esse daqui é o quatro, galera. Nossa, já começa a levar dano no quatro. Esse daqui é o cinco. Tá, a vida não aumentou ainda. Esse daqui é o seis. A vida não aumentou. Esse daqui é o sete. Caraca, a vida não aumenta. Não, a vida não aumenta. Caraca, eu ainda vou morrer, galera. Não, a vida não aumenta. Caraca, a vida não aumenta. Você fica com muito efeito. Eu vi que você fica, tipo, muito overpower. Mas o que eu vi também é que a sua vida não aumenta, galera. Era essa a minha dúvida, mano. A vida não aumenta, galera. Caraca, mas é top, galera. Caraca, eu não recomendo fazer o portal. Dá pra fazer, mano, uma guerra com isso. Acho que eu vou fazer uma guerra com essa, mano. Beleza, agora eu vou estar separando aqui uns modos aqui também. São uns modos bem legais, galera. Que nem esse daqui é o manto chukaku, como você pode estar vendo uma cauda. Esse daqui é o manto dois do chukaku, galera. Bem bonitinho mesmo. Nossa, esse chukaku tá lindo, galera. Gostei aqui, ó. O rabo mexe quando anda. Ah, mexe o rabo quando anda. Pode crer. Esse daqui é o manto da Kurama, galera. Como você pode estar vendo, já aumenta muito. Cara, bem bonito. Tá, tá show de bola. Tá lindo, tá lindo. O manto da Kurama é um dos mais bonitos que eu já vi, cara. Um dos mais bonitos que eu já vi é esse manto da Kurama. Caraca, tá insano. Tá, esse daqui é o MK1 da Kurama. Caraca, tá muito lindo. Cara, é uma das asadas mais bonitas que eu já vi, mano. Nossa, tá show de bola. Caprichou muito. Esse daqui é o MK2. Tá, MK2 aqui legal também. Caraca, gostei, galera. Gostei, ó. Caraca, diferente, galera. Diferente. Gostei muito. Olha lá o negócio da barriga. Caraca, mano. Gostei. Nossa, show de bola, Felipe. Meu Deus, mano. Tá, galera. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisinhas que também tem nessa addon. Beleza? Primeiramente tem a Kunai, como você pode estar vendo, 5 de dano. Tem a Gambai aqui, galera. A Gambai aqui, ó. Beleza? Tem o Hirai Shin. Deixa eu ver se dá pra teleportar. Nossa, você teleporta com o Hirai Shin. Tá, mas eu perdi o Hirai Shin. Nossa, acho que depois tem que pegar. Tá, teleporta. O Hirai Shin teleporta, mas depois você tem que pegar. E eu perdi o Hirai Shin, galera. Tá bom. Tem a Shuriken, galera. Você consegue jogar. Tem aqui outra Shuriken que você também consegue jogar. Jutsu de substituição, galera. Caraca, que top. Eu fico invisível. Que massa. Tem a força do Hidan, que tá 17 danos. Tem esse daqui que você joga também, ó. Toma. Bem da hora. Tem o Jutsu Bola de Fogo, galera, que você joga também. Toma. Bem top mesmo. Caraca. Tem esse punho aqui, galera. O punho serve pra você bater, ó. Como você pode estar vendo. Você fica com mais força que o punho, tá ligado? Então, bate com o punho. É... Tem o Jutsu Clones da Sombra. Não sei se tá funcionando. Tá, Preula! Nossa Senhora! Jutsu Multiclones das Sombras. Tá, Preula. Que da hora, galera. Caraca. Será que se eu bater um, eles me matam? Sei lá, mano. Caraca. Que insano, galera. Nossa, não esperava. Nossa, os clones da Sombra, galera. Tá, Preula. Que da hora, mano. Tá, e também tem umas roupinhas aqui também, galera. Tem umas roupinhas aqui, mano. Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Opa, deu até na trabalhinha. Pronto. Essa daqui é a roupinha da Katsu. Que, galera, é bem bonita mesmo. Tem a roupinha da Katsu. Que é a HDzinha. Essa é a roupa da Katsu aqui branca. Só tá meio bugada aqui a touca, né, Felipe? Mas depois ele arruma a touca aqui também. Tem essa daqui que é a do Zambu. Nossa, a do Zambu tá linda. Cara, a melhor roupa do Zambu que eu já vi dos anime. Não, de Naruto. Melhor, melhor. Melhor em Adam. Nossa, essa tá show de bola. Nossa, essa daqui tá muito caprichada, galera. Meu Deus do céu, mano. Falei que essa Adam é muito promissora, galera. Essa Adam é a Adam mais promissora, assim, de Naruto, na minha opinião, mano. Nossa, tá muito top essa roupa do Zambu, galera. Nossa, mano. Show de bola, mano. Parece a do Yamato que o Yamato usava. Daqui é a do Hokage, galera. A do Hokage tá lindo. Tá bonitinho. Só faltou o chapéuzinho. Tá, essa daqui é a do Jonin. O Jonin também tá bem top, galera. Bem lisa. E também tem a do Naruto Motosanin, galera. Nossa, tá show de bola. Tá, tá da hora, tá da hora. Caraca, gostei, galera. Gostei. Eu vou ver se tem algumas coisas aqui, tipo, alguns... Alguns mobs, galera, pra gente dar umas spawnadas, né, mano. Não sei se tem. Vamos dar uma procurada. Tem alguns mobs, ó. Aqui vem, tá. Vamos tá mostrando, então, aqui esses mobs que tem. Tá, calma aí, galera, que eu vou tá mostrando todos os mobs pra vocês, tá. Calma aí. Primeiramente... Nossa, tô confundindo um. Esse daqui é a Sombra. Esse daqui... Nossa, olha. O bichinho da Tsunade. Esse é o Sapão. Caraca, top. Esse daqui é o Iruka. Esse é o Naruto. Tá, esse daqui... Ah, Dark Shadow, galera. Tá certo. Então é Dark... Dark Shadow. Tá, beleza. Qual que é esse daqui? Nossa, é o Shukaku, galera. Nossa, o Shukaku é enorme. Meu Deus, o Shukaku é imenso, galera. Nossa, esse daqui é um Uchiha. Tá, o Uchiha. E esse daqui é um Ninja, galera. Caramba, o Ninja... Não, o Ninja tá bonito, galera. O Ninja realmente é um Ninja, cara. Aquilo dali é um Ninja, tá. Tá ligado? Esse daqui é um Ninja, ó. Esse daqui é um Ninja, galera. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esse daqui é um Ninja, tá. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui mais coisa. Esse daqui é qual? Ah, esse daqui é o Mizuki. Ah, o Kurama! Caraca, eu amei o Kurama, velho. Nossa, eu amei o Kurama, cara. Nossa, o Kakashi e os Ryuga. Mano, eu amei o Kurama, cara. Mano, eu sou muito fã dessa área, cara. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fãzaça dessa área, mano. Caraca, galera. Que incrível, mano. Amei a Kurama, galera. Nossa, mano. Da hora demais. Mas, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Dá um look aí na descrição. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não foi isso, não se esqueça do canal. Ative o sininho pra gente estar chegando aí aos 16 mil inscritos até o final desse mês. Conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.